A partida já começou com muito passe de bola e domínio do Pato, que abriu o marcador aos 8 minutos do primeiro tempo, com gol do camisa 8L. O Tubarão não demorou muito para se recuperar. Aos 19 minutos, o camisa 7 Gedi balançou a rede. Com um empate, o segundo tempo começou tenso. Aos 9 minutos, o alemão foi o responsável por aumentar a tranquilidade do Pato, marcando a diferença. Mas em um contra-ataque rápido, aos 10 minutos, Paquito empatou para o Tubarão, deixando tudo igual de novo. Com o resultado, o Tubarão chegou aos 19 pontos e o Pato aos 30 minutos. O empate foi muito tamanho pela situação da semana toda. A gente vê um desgaste muito grande, o maior desgaste do ano. Então esse ponto vai ser muito importante para a equipe do Tubarão ir para a próxima fase. E agora é mais um jogo e esperar os playoffs. A gente não sabe o que acontece para frente. Vamos tentar apontar o máximo que a gente puder. E se tudo der certo, fazer uma grande final de liga. Na próxima rodada, que é a última da primeira fase, o Tubarão vai até Rionau e enfrentar o time da casa. O dia é na quinta-feira, às 8h15 da noite.